Olá papai, olá mamãe, tudo bem? E os pequenos como estão? Espero encontrá-los logo, logo, todos bem, ok? Vamos para mais uma aulinha de treinamento, para preparação para o jogo, hein? Porque do tempo para frente nós vamos só fazer uma rodinha, vamos ver como que será isso virtual. Então vamos lá, aquecimento articular. Vamos lá, frente para frente, puxar, volta, vai, volta, ombro, 10, volta 10, puxa, volta. Um pouquinho desse, braço para frente, todos os dedos puxou, um, dois, três, quatro, cinco para baixo, um, dois, três, quatro, um, dois, três. O mesmo braço para frente, o mesmo braço para trás. Isso, braço aqui, todo o dedão também, tá? Todos os dedos, para baixo aqui, para frente, o mesmo braço para trás, mão no cotovelo. Puxa no meio das costas. Quadril, centora. Pro outro lado. Tornozela. Pro outro lado. A perna. Pro outro lado. Abriu, empurrou pra fora. Empurra, estira. Empurra, estira. Isso. Muito fácil, não é? Corrida. Puxa no lugar. Polichinelo. Pra frente. Cada um desses, dois minutos. Corrida, dois minutos. Polichinelo, dois minutos. Poliçapado, pra frente. Dois minutos. Certo? Vamos começar. Tem um exercício muito legal pra ser feito agora. Nós vamos fazer um canguru, né? Usando o calcanhar na hora que cai. Calcanhar e a ponta do pé impulsiona. Calcanhar e a ponta do pé impulsiona. E agora nós faremos um exercício pra força do corpo geral. Exercício muito antigo da ginástica alemã. Quando começou as ginásticas nas escolas. Todo mundo achava que era uma coisa antiga. E hoje é o exercício que mais desespera os atletas. No tal do crossfit. É o burpee. Ó. Bom, agachou. Flexionou. Levantou. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Facinho esse, né? Até dez. Certo? Dá um aquecimento geral. Uma aguinha. Brincadeira agora é só depois. Que agora vai ficar sério. Agora é capoeira mesmo. Vamos pra música. Vamos lá. Vingada. Vingada. leavina na Baiana. Juiz do lado tá nav. Ai. Vingada na Baiana. nieuwam ministry namas. Vingada na baiana. Vingada na Baiana. Passeira de sua whatseltura. Vingada na baiana. Vingada na Baiana. Dois minutos, agora nós faremos os golpes, que a última defesa é a rasteira, golpes com negativa, com a mesma perna, então agora vamos ter que ter mobilidade e força nos bracinhos, se conseguirem 10, parabéns, pensarem antes, relaxa, na rua, negativa, o pé que chuta é o pé que está esticado. Mesma coisa fechada. Desce, desce. Vamos, o pé. Vamos, o pé. O pé. O pé. O pé. E aí Podão Uhul 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 Agora os movimentos giratórios vão ficar um pouco difíceis. Vamos tentar fazer os movimentos primeiro, se a coordenação for legal, inclui a negativa. Se não, eu só faço no giratórios. Armada. Alta e vim de costa, pra trás, giro de costa. Pra trás, giro de costa. Vamos jogar negativo, vamos aqui. Girou. Vamos ver com a negativa como fica. Ou pode fazer e voltar atrás. Desce. Volta atrás. Vai para o lado. Trás. Desce. Corra. Atrás. Muito fácil. Vamos fazer a chapa de costa. Novo. Trás. Primeiro. Paraz. Emporra. Desce. 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 Exce. Desce. Está pegando para o lado, gente. Desce. Dosce. Poderíamos ser feito também Com a negativa Vamos ver se fica difícil Bateu 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 Desceu Vamos voltar atrás E pode bater E voltar atrás E voltar atrás Certo? Meia lua de compasso Para terminar Mão no chão Gira, gira, gira Isso Vamos lá Mão no chão Mão na perna Gira, gira, gira E para complicar Vamos fazer com a negativa Três Vai Volta atrás O pé que vai levantar O pé que vai esticar Levantou Desceu para esticar Vamos lá Volta atrás Ou Pode ser feito Sendo um rolê Muito fácil Agora Agora só precisa preparar Para a entrada da roda Vocês vão agachar de frente Para eles E tentarem fazer a estrelinha Assim Abraço Abraço Comprimenta Volta Abraço Comprimenta Levanta a perna Se conseguir Abraço Volta Por hoje Tá bom Vamos ver se com a próxima aula Já podemos tentar Fazer uma roda virtual Legal Até a próxima